O incêndio destruiu diversas árvores e todo este galpão. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o fogo começou neste terreno de propriedade particular. Em apenas alguns minutos, as chamas se espalharam, atingindo também alguns carros que estavam parados neste estacionamento ao lado, onde vários veículos foram queimados. O Milton trabalha a poucos metros do local e viu a hora exata em que o incêndio começou. O fogo já estava a mais de seis metros de altura ali. Fiquei com medo de pegar fogo naquela casa, as bandeiras lá, como que ficou. Daí fez esse estrago aí. Daí eu tentei apagar a mangueirinha de jardim ali, mas não deu certo. Só molhei o muro aqui e deu pra conter. Aí eu falei, ah, não vai vir pra cá, né? Acabou fazendo esse estrago aí. Toitadou, mas agora está no prejuízo. Ao todo, nove veículos foram atingidos pelas chamas. O proprietário do estacionamento diz não ter ideia dos prejuízos. Tem nem como estimar isso aqui não. O prejuízo foi grande. Ainda que eu livrei cinco carros ainda. Senão o prejuízo era maior ainda.